Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal da Lu Lamper, meu nome é Darel Lamper e como vocês já sabem eu tenho um quadro aqui neste canal ensinando vocês dicas de como organizar melhor a casa, como organizar suas roupas, enfim, dicas de cuidado com a casa e se você ainda não sabe já vai aí nos outros vídeos, nos vídeos anteriores que tem vídeo aí te explicando tudo certinho sobre este quadro e também vídeo onde eu já te ensinei a dobrar toalhas, então ó, dá pra dobrar toalhas, inclusive teve gente que já fez até com pano de prato e ficou super bom também, então já vai a dica aí, vai no outro vídeo, já assiste, tá bom? E nesse vídeo a gente vai aprender o que? A dobrar moletom, moletom com capuz, uma dobra ó, você usa o capuz para envolver o moletom e moletom também, gente, sem capuz, sim, os dois tipos de moletom a gente vai aprender aqui a dobrar e são dobras super tranquilas de se fazer, são dobras realmente fáceis, vão te ajudar a deixar mais organizado o moletom tanto na tua cômoda, né, quanto no guarda-roupa e até mesmo pra uma viagem, porque são dobras que como essa daqui, ó, ela fica super firme, então se você tira às vezes da gaveta, ao invés de ficar tudo bagunçado, sabe? Quando a gente costuma tirar na louca da gaveta, não fica bagunçado porque ele fica super firme, então uma das dobras vão ser essa daqui também, vocês vão adorar, tenho certeza Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva e deixa aqui nos comentários também que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui neste quadro que com certeza eu vou trazer aqui pra vocês dicas muito legais, então acompanha aí o vídeo Bem gente, vamos começar então com a primeira dobra, tá? Esse é um moletom sem capuz e foi um moletom feito pela Lu, inclusive ela fez esse moletom pro meu irmão Então a gente vai começar aqui com essa primeira dobra que é nesse moletom sem capuz, só com um bolsinho canguru aqui na frente, tá certo? O que a gente vai fazer então? Ele tá aqui do lado da frente, nós vamos virar ele do lado aqui de trás, né? Das costas, então a gente vai virar deste jeito aqui, tá? E vai fazer uma dobra aqui, gente, bem tradicional, que é levar até o meio e puxar a manga aqui Deixando bem a rente a aba aqui do final da camisa, né? Do final do moletom Então a gente deixa desse jeito aqui Aqui também próximo da gola, dobra, tá? E depois vai pegar e fazer a mesma coisa do outro lado Coloca bem próximo daqui da gola Levando a manga, gente Ao final aqui Tá? Depois disso que você fez essa dobra Essa dobra, como eu falei, bem tradicional Ou você vai dobrar deste jeito aqui Que é novamente a dobra que a gente mais conhece, né? E vai ficar organizadinho aqui desta forma Ou a gente vai fazer o seguinte Ao invés de você dobrar só no meio uma vez Deixa eu tentar desfazer sem desfazer Ao invés de a gente dobrar no meio só uma vez A gente vai fazer o seguinte Dobra uma vez aqui E dobra outra vez Dobra em três partes, sabe? E aí ele fica assim, ó Fica menorzinho E economiza espaço aí também na gaveta, né? Enfim Então ele fica menor E ainda assim fica fininho, né? Então não fica algo que toma tanto espaço E fica bem organizadinho aí na tua cômoda Enfim, onde você guarda, né? A segunda dobra, gente Ela também Vamos pegar aqui de frente E virar novamente pro lado Né? Das costas Só que essa segunda dobra A gente vai fazer algo que é diferente Não é nada tradicional Não, pelo menos não era pra mim Até que eu aprendesse, né? A gente vai pegar aqui essa parte E vai dobrar do lado do avesso mesmo Vai puxando Até Aqui Deixa eu mostrar direito pra vocês Até O limite De onde começa A manga, tá? E eu vou pegar e fazer a mesma coisa que do outro lado Vou dobrando Até chegar na manga E aqui eu vou Ajeitar E ele vai ficar assim, ó Você deixou do lado do avesso A parte da manga A parte Até a manga, né? Deixou essa parte aqui debaixo Da Do moletom Do lado do avesso Vendo que do outro lado Ele também fica do lado do avesso, tá? Então Tem que atentar pra isso Pra você deixar toda essa parte do lado do avesso Depois disso, gente Você vai pegar E vir Levar Dobrar até Aqui o meio A manga Você vai fazer o seguinte Várias dobrinhas aqui Até ela ficar É Dobradinha Dentro Não excedendo aqui o limite Do moletom Tá? E aí vai do tamanho da tua manga Quantas vezes você vai dobrar também Depois vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado Levar Até o meio Aqui E dobrar a manga Algumas vezes Até onde a gente vê Que é o limite aqui Vai ser umas três vezes só Tá? Dobrando Até o meio Agora A gente vai ver Que vai ficar o quê? Desse jeito aqui Ele fica com uma aba Essa aba Você vai Puxar E levar o moletom Pra dentro Dessa aba Tá? Então Depois que a gente puxar aqui Você vai puxar e levar aqui pra dentro Dessa abinha Porque ela vai servir pra Segurar mesmo O moletom O moletom E pronto Gente Ele ficou assim Ó Essa dobrinha Só que ele fica bem seguro Porque não vai se desfazer Porque ele tá preso pela aba Sabe? Então é bem legal por isso Porque se você puxa Às vezes Um moletom A gente pode ajeitar aqui Pra ficar mais bonitinho Mas se você puxa o moletom Da Do teu Da tua cômoda Enfim Ele se desfaz Né? E aqui não Já que ele tá preso pela aba Ele fica Bem Firme mesmo Né? Você pode Mexer Tirar E não vai É Não vai Desdobrar No caso Né? Ficar Bagunçado Tá certo? Bem gente Agora a gente vai Para O moletom Com capuz Tá? Esse moletom aqui Esse não foi a Lu que fez Então Esse é o moletom Com capuz Mesmo E Vamos para A primeira dobra Com moletom A primeira dobra Do moletom Com capuz No caso Que é virar aqui Do lado Das costas Né? Virar do lado De trás Aqui E vai fazer A dobra Bem tradicional Mesmo Que a gente conhece Que é Dobrar até o meio Bem parecido Com aquela Primeira dobra Que a gente fez Do moletom Sem capuz Dobrar A manga Também Encontrando Aqui Né? Com O final Aqui do moletom Depois a gente vai Fazer o mesmo Procedimento Aqui do outro lado Dobrar Até o meio Dobrar A manga Até Tirar Esse Bichinho Aqui Dobrar A manga Até Aqui E o final Também E aqui O que que eu faço Gosto de colocar O capuz Dobrar aqui Pra este lado E depois Dobrar O que sobrou Pro meio Também Tá? Tipo em três partes E aí Ele fica assim Essa cordinha Que sobrou A gente pode colocar Aqui pra dentro Mesmo E ele fica E ficar Vai ser quatro dobras Só pra repetir Pra vocês entenderem A gente vai pegar E dobrar Até o meio Dobra Novamente Até o meio E dobra O meio Novamente E ele fica Quase um rolinho Assim né? Só que ele fica Bem cheinho Se você ver Fica cheio Então Se você quiser Deixar Às vezes Deste modo Aqui Um ordenado Do lado Do outro Fica bem legal Numa gaveta Sabe? Ele fica cheinho Mas aí Às vezes Você consegue Também Ver a estampa Então Se você deixar Na gaveta Um do lado Do outro Ele fica Ordenado Bem bonitinho Tá certo? Vamos agora Para a segunda Dobra Do moletom Com capuz Que é Novamente De frente Vamos dobrar De costa Pela parte Das costas E Vai ser Bem semelhante A outra Dobra Também Do sem capuz Que é Dobrar do lado Do avesso Até o limite Da manga Tá? A gente chega aqui Ó Na manga Parou Vamos fazer O mesmo procedimento Do outro lado Dobra Do lado Do avesso Vamos virar Do lado do avesso Até o limite Da manga E aí Você tem que ir Ajeitando Tá? Pra ele Ficar ajeitadinho Mesmo Senão Fica Tudo Amassado Então Tem que ir Ajeitando Aqui E olha Tá aqui Esse lado Tá virado Do avesso O outro lado Quando você vir Aqui Também Tá do lado Do avesso Tá? Só ajeitar Ele também Está do lado Do avesso Aqui Aí você vai Ajeitando Também Em casa Percebe É só ir Dando uma Ajeitadinha E pronto Os dois lados Estão virados Do lado do avesso Bem certinho O que vai fazer Agora Levar Até o meio Até o limite Aqui do capuz Também E até o meio E vai dobrando E dobra A manga Da mesma forma Daquele sem capuz Tá? Você simplesmente Vai dobrando a manga Em várias formas Até que ela fique Pra dentro Aqui Sem ultrapassar O limite Aqui do moletom Pra ficar bonitinho Tá? Pegar do mesmo jeito Dobrar até o meio O outro lado E dobra A manga Aqui gente Vai depender Do tamanho Da tua manga Eu dobro Umas três vezes Pra ficar Pra dentro E ficar certinho Organizado Uma Duas Eu acho que são duas vezes Enfim Vocês entenderam Né? Aí Você vai dobrar Desse jeito Aqui Pega o capuz Coloca aqui Dobra aqui Por cima da manga Pra dentro Coloca a cordinha Aqui pra dentro E vai pegar Este lado Aqui E colocar Pra cá Né? Este lado Vai ficar Com este envelope Vai ficar Se você pegar Essa parte aqui E virar Você vai cobrir O moletom Praticamente inteiro Então ó Ele fica Um envelopinho Mesmo Olha como Fica Super Aí você pode Ajeitar Assim o que sobrar Mas ele fica Super firminho Gente Eu gosto muito Dessa dobra Repetindo Né? Porque realmente Se você tira Ela da cômoda Ou do teu guarda-roupa Enfim Da gaveta Ela não vai se desfazer Porque Ó Do jeito que você pega Ela não se desfaz Isso é muito bom Porque as vezes A gente tira as coisas Do guarda-roupa E fica tudo bagunçado Né? Nessa daqui Não acontece Então eu gosto Bastante dessa dobra Aqui Última dobra Então Novamente virando Do lado Contrário Aqui Dobrar De forma Bem tradicional Levando até o meio Dobrando a manga Até o final Aqui Contrando junto Né? Com a bordinha Aqui do Moletom Fazer o mesmo Procedimento Aqui do outro lado Dobra a manga Até a bordinha Aqui Bem no meio E gente Agora O que a gente vai fazer? Dobra uma vez Dobra outra vez Tá? E você vai dobrar Duas vezes Então E neste caso O capuz Vai ficar lá de fora Vocês perceberam? Né? A gente não dobrou o capuz Porque o capuz Ele vai servir Como forma de Você envolver O moletom E Envolver o moletom E organizar Então é ele Que vai prender Na verdade O moletom Você pode pegar Aqui Duas cordinhas Até E dar uma apertadinha Nesse caso Jogar a cordinha Para dentro Eu gosto de colocar Aqui para dentro Por trás mesmo Aqui Não por dentro Do capuz Sabe? Mas por trás Na dobra aqui E Pronto Ele fica meio Bolotinho Assim Ele fica meio Em forma de Bolinha Quase Mas É Um pouco mais Uma dobra um pouco mais Ajeitada Talvez Mas também É uma dobra Bem firme E até para levar Em viagem Porque ela fica Compacta Firme E novamente Você tira De onde você quiser Ela não vai se desfazer Não vai ficar Bem feio Sabe? Não fica assim Você consegue tirar E manter todo o resto Organizado Porque não vai se desfazer Então é isso gente Essa é a nossa última dobra Como eu falei Ela fica bem firme E você usa Além disso O capuz Com forma de guardar O teu moletom E deixar mais organizado Então é isso Minhas queridas E meus queridos Espero que vocês tenham gostado De aprender A dobrar moletom Gente É bem nessa época Que a gente tem que aprender mesmo Que é a época De verão E aí você quer deixar O moletom guardadinho Bonitinho Compacto Dentro do seu guarda-roupa Ou de uma caixa organizadora Ou da tua cômoda E como vocês viram Gente De dobras Que deixa bem compacto Mesmo Então já deixa Bem organizado Dentro do teu guarda-roupa Pronto aí Te esperando Para o inverno Ou quem sabe Se você for viajar Para um lugar Que também esteja Fazendo um pouco mais de frio Já pode levar Dentro da mala Com essa dobra Também Tá bom E se você gostou Desse conteúdo Não deixe de dar O seu like Se inscrever Aqui no canal Deixar aqui Nos comentários Se você gostou Ou não Desse tipo de vídeo Se você está gostando De me ver aqui No canal da Lu E se você tem Alguma sugestão De vídeo também Se você tiver Alguma sugestão De ideia Para gravar Aqui para o canal Que você queira aprender Já deixa aqui Nos comentários Que eu vou adorar saber A gente se vê No próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau